Em Governador Valadares, um motorista quebrou o nariz após o carro que ele dirigia bater em uma árvore. Segundo a polícia, o condutor estava visivelmente bêbado. O acidente foi registrado durante a madrugada no bairro Vila Bretas. Ele disse à polícia que perdeu o controle da direção do veículo. A frente ficou totalmente destruída, os airbags foram acionados e o homem sofreu fratura no nariz. Ele também disse aos militares que havia bebido seis latas de cerveja. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran e o motorista preso, encaminhado para a delegacia de polícia civil.